Você tá aí com ela, Leide? Tá tudo bem? Se eu me perguntar, tá tudo bem, é sim ou não? Então, se não está, você quer falar alguma coisa? Às vezes, uma olhada pra você, já a gente já... É dois, três... Você confirma, Leide, é coluna três? Três... Você coloca o dedão positivo, negativo. Você, Leide, olhar por cima, é a coluna tá certa. Se olhar por não, você vai de novo na tabela buscar a coluna correta. Linha, Leide, um, dois, três, fez a cruzadinha e encontrou um O. Você vai, Leide, é a letra O? Deixa eu olhar por cima. Se saiu um M, Leide, esse M tem vogal? Se o M tem vogal, você não vai pôr na tabela de novo, que é mais cansativo. Aí você vai... Tem vogal esse F? É Má, Mê, até encontrar o vogal. Não, tem R. Tá, agora tem o vogal. Encontrando o vogal, é Mê, vamos supor que é Mê. Aí você vai pra tabela de novo. Coluna, Leide, de novo. Coluna um, dois, três. Achou? Aí você vai na linha. Linha. Então é só prestar atenção bastante no olho. Vai ficar bem esperta no olho da Leide. Vai lá na última coluna e linha até montar a palavra que a Leide quer. Por letra por letra. Chegar a palavra e assim a gente falar o que quer. Ou até mesmo escrever. Uma poesia. Uma dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.